Música Bom, por enquanto tem só uma menina no meu quarto Chamada Mari Que veio acompanhar a irmã Que veio pra estudar, né Elas chegaram agora E agora vamos ver se eu consigo pegar alguma escola aberta Música Bom, pra variar tá chovendo Então vou ter que colocar a câmera de volta aqui Na mochila, sorry Uma coisa legal em Dublin é isso, né Tem vários shoppings, então pra você ir andando pelo centro Dá pra você ir cortando E daí você não toma chuva E eu posso usar a câmera Música Três euros Esse cafezinho Tem uma escola aqui do lado Acabei de passar lá E tava lotado Tava no horário de saída de aula Eles pediram pra voltar daqui a pouquinho Eu tenho na esquina desse pub Na recepção tinham Três brasileiros trabalhando E uma galera na recepção Assim, pedindo Precisando de ajuda Assim, percebi que muita gente tava desorientada Começando agora Então Precisa ver Se ter brasileiro na recepção É a primeira vez que eu vejo isso É importante Ou se atrapalha Não sei O que vocês acham Enquanto vocês tem que esperar Bom, enquanto nós estamos aqui aguardando Deixa eu só Corrigir uma informação Do vídeo sobre as regras de 2016 Lembra aquele vídeo que eu fiz Há umas duas, três semanas atrás Se você ainda não viu Clica nessa bolinha aqui Que vai abrir uma janelinha E aí depois você assiste no final Vou deixar na descrição do vídeo também o link Tá bom? Eu comentei que Não era mais permitido Carta do endereço do hostel Pra passar pela imigração do aeroporto Algumas pessoas contestaram Porque realmente não tem nenhuma descrição Não tem nenhuma informação descrita Nos sites do governo Nem nada Então A informação que a gente tem é a seguinte Como nós obtivemos essa informação? Uma das nossas escolas parceiras Teve uma reunião com alguns oficiais Da imigração lá em Galway E o oficial da imigração Sugeriu ao diretor da escola Que os estudantes evitassem De usar hostel Para entrar no país como estudante Usassem apenas endereços residenciais Casas de família Ou alguma casa provida pela escola Ou então o endereço de algum conhecido Que reside aqui na Irlanda Onde a imigração possa ligar pra essa pessoa Caso eles suspeitem de alguma coisa Porque caso eles suspeitem Não sei se vocês sabem Mas a imigração é a imigração Mas a imigração não só na Irlanda Mas como em Londres E vários outros países Que são muito cogitados por imigrantes Eles fazem como se fosse uma roleta russa Eles pegam Passa cinco Agora é você Eles pegam essa pessoa Principalmente brasileiro Que só no final do ano passado Teve dois tentando entrar com drogas Aqui em Dublin Eles pegam e fazem várias perguntas Várias 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 Às vezes a pessoa fica quase uma hora ali na fila E se ele tem o endereço de hostel Vamos dizer Pode Pode gerar mais questionamento Entendeu? Então assim Não realmente Não existe nenhum lugar falando Que é proibido usar o endereço do hostel É só uma orientação De que a imigração Recomenda que Evite usar o endereço de hostel Não significa que você vai ser Barrado na imigração E que você não vai poder entrar No país Tá bom? E realmente é complicado Porque Agora eu aqui no hostel Eu fico pensando Poxa, 14 euros a diária Quanto que daria por semana? Isso aí é um valorzinho legal Assim Sai mais barato do que ficar em casa de família Ou até em residência estudantil da escola Então Mas É preciso sim Ficar de olho nisso Tá bom? Eu também esqueci de mencionar Algumas coisas importantes Mas Eu vou deixar nesse caso Pro Marião Explicar pra vocês Eu assisti o vídeo que ele fez As novas regras Que ele complementou Tudo aquilo que eu havia esquecido E ficou muito bem informado E vou deixar o vídeo aqui na descrição Pra vocês verem depois O Marião é um Parceiro de profissão Trabalha na mesma área que a gente Também com intercâmbio aqui na Irlanda Não posso dizer que é Concorrente Porque Pra vocês terem uma ideia Ele até já deu algumas consultorias Pra gente sobre intercâmbio Então é uma pessoa que a gente tem muito respeito E E que a gente gosta muito Tá aqui na descrição do vídeo O O link do vídeo do Marião Assiste lá Bom, a primeira escola que eu visitei É legal Uma escola boa Agora deve ter uma outra Que é por aqui Preciso achar Preciso achar Por um indiano Nada contra Lógico Mas Não perguntou meu nome Nem nada Simplesmente falou Volte amanhã Estamos fechados Ai ai Voltando Pro hostel Agora vou comer alguma coisa E vou levar vocês Pra conhecer lá embaixo Que é muito legal Que é muito legal E vou levar vocês Pra conhecer